Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Talvez possa causar uma certa estranheza no nosso coração. O fato desse Senhor, e o Senhor a que se refere o Evangelho aqui, é o Senhor com S minúsculo. É o Senhor nosso Deus, é o Senhor que administra, que é dono dos negócios. Esse Senhor, na verdade, elogia o seu administrador desonesto. Veja, ele não está elogiando a corrupção, porque não é o ato de corrupção. O que ele está elogiando é a esperteza. Mesmo que seja uma esperteza desonesta, na verdade, o que ele está fazendo é abrindo mão do seu lucro, que deveria ser maior, poderia ser maior. Ele reduz aquele lucro para conseguir menos, mas para na frente. Ele obteu o favor, a vantagem, o acolhimento daquele na qual ele diminuiu a dívida. Na verdade, ele não está dando um cano no seu padrão. Na verdade, ele está abrindo mão do seu lucro para obter vantagens. Veja que esperteza. E Jesus conclui dizendo, os filhos da luz, aliás, os filhos deste mundo, eles são muito mais espertos. Você olha que os filhos deste mundo estão sempre fazendo negociatas, estão sempre criando novas condições, novos jeitos para conquistar. Quando um comprador quer conquistar alguém, ele faz das tripas aos corações, como diz o provérbio. Ou seja, ele se vira nos 30 para conquistar aquela pessoa. Quando ele quer apresentar um produto, o produto pode ser que nem tenha valor algum, mas ele usa de tanta esperteza que só a esperteza dele dá valor àquele produto que possa não valer nada. Mas os filhos da luz, não. Os filhos da luz não são espertos. Ou seja, não são audaciosos em comunicar a luz e a graça de Deus. Mas os filhos deste mundo são. Os filhos deste mundo são ágeis. Os filhos deste mundo são habilidosos. Os filhos deste mundo são dedicados para vender o seu produto. Quem dera que nós tivéssemos mais intrepidez, ousadia, doação, dedicação. Quem dera que nós tivéssemos mais entusiasmo, amor, para levarmos de fato a palavra de Deus, as coisas de Deus, ao coração até dos nossos, do mundo onde nós estamos. Às vezes a gente leva com desânimo, sem muita boa vontade, sem mostrar entusiasmo, sem mostrar graça, a graça. E aí nós não conquistamos para o reino da luz, porque nós não temos a habilidade que o mundo tem para conquistar as pessoas para o mundo das trevas. É necessário que tenhamos a intrepidez evangélica para levarmos aos outros a mensagem do Evangelho. Que Deus abençoe você.